Lulô, 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 mamãe, Lulô, vamos, mamãe, acordar pra aula de balé? Hoje tem aula de balé, mamãe, bora. Lulô, vamos, mamãe, acordar? Um dia, pode. Pessoal, hoje eu vou com o meu balé. Aí você tá tomando café, tá tomando nescal com leite, tá comendo bolachinha. E esse meninão aqui, ó, o Enzo, fala oi, Enzo. Vai deixar a gente lá no balé, né filha? Aí daqui a pouco vai terminar de tomar. Pode tomar seu leite. Vai tomar o leite, vamos pentear a jubinha, e depois vocês vão ver como ela vai ficar toda linda de rosa, né miudinha? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Vai arrumar o cabelo da Lulô pra aula de balé e a gente já tá até atrasada. Vai, Enzo, ó, vamos desmanchar a trança. Ó, pessoal, agora a gente vai colocar a redinha, ó. Que lindo. E vamos passar um gel pra fixar. Mãe, eu não tô desligada. Não. Ó. Parece cheiro de pimenta. Cheiro de pimenta. É. Cheiro de pimenta. Ó, aí pronto. Tá tudo num lugarzinho, gente, ó. Agora... Ai, que linda. Gostei, mãe. Daqui a pouco a gente já volta com ela vestidinha. Né, amor? Sim. Porque não pode mostrar. A menininha quase um pouco sem roupa. Tem que estar vestido. Já volta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Olha pra mim. Ai, como você tá linda. Ó, pessoal, como é que ela tá? Abaixa um pouquinho. Ó, já tá igual vai dar linda. Né, filha? Já a gente volta pra terminar de mostrar o look da Lorena. E aquele ali, ó. Olha aqui. Mostra a bolsa. Ah, a bolsa de Valé. Segura assim, ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal, como é que tá o look. Fala. Ó, como é que tá seu look. Ó, olha aqui. Mostra a bolsinha. Sem balançar. Ó. A toquinha. O cabelo arrumado. A roupa. O sapatinho de raposo. Aí, quando chegar lá, ela vai pôr essa patilha. Mas tá linda de mamãe. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. E não escreva de... Descrever no sininho e deixar o sininho. Debaixado, né? Que que foi? A dona aranha A gente vai fazer assim Vai fazer assim Vai fazer assim Vai fazer assim Agora pode fazer assim E a dona aranha Já passou a chuva E o sol já faz fugir E a dona aranha Agora pode fazer assim E oне mudou ao filho E a dona aranha Oi dona aranha Um rosto e ele mudou no chão A dona aranha A chuva Peu a parede Pelo pom Já passou a chuva Justiça E a dona aranha thenala subir Itchaa E se tiver enxergue o meu lado, esse é o meu filho dele, vamos lá. Eu também. Ela tirou a cheia do chão.